Olá, seja bem-vindo ao curso de CAD Solidworks 2013 Detalhamento no Padrão ABNT. O nosso objetivo é que você aprenda na prática como utilizar o Solidworks para criar desenhos mecânicos. O Solidworks é um software de CAD que atua primordialmente na elaboração de modelos tridimensionais de peças. Entretanto, não se limita a isso, mas oferece um conjunto de ferramentas que permitem, a partir do protótipo digital, realizar simulações, análises estruturais e dinâmicas. Existe ainda a ferramenta a qual abordaremos nesse curso. Sua função é gerar o desenho definitivo que consiste na etapa final do projeto. Gerar o desenho de uma peça no Solidworks é um processo relativamente simples, pois ele é gerado a partir do modelo tridimensional da peça. Foi por essa facilidade que o desenho técnico industrial passou rapidamente da régua T para o sistema de CAD. Aqueles que já conhecem um pouco do software sabem que o Solidworks gera o desenho com base em um modelo padrão, configurado de acordo com as normas ISO, DIN, ANSI, entre outras. Contudo, o modelo padrão oferece apenas as configurações básicas do desenho. Além disso, a norma ABNT não faz parte desse padrão. E é aqui onde esse curso encaixa-se perfeitamente. Como dito anteriormente, nossa meta é aprender a utilizar o Solidworks para criar desenhos mecânicos. Essa, porém, é a meta generalizada. Nosso objetivo, na verdade, é transmitir a você uma série de técnicas, métodos e configurações que lhe permitam otimizar o software. De forma a criar o detalhamento de projetos mecânicos padronizados de acordo com a norma brasileira, a NBR, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Queremos esclarecer que o curso de Solidworks é, de certa forma, a aplicação prática dos conceitos abordados no curso teórico. Detalhamento de projetos mecânicos com padrão ABNT. Portanto, ele é voltado principalmente aos profissionais que já conhecem as técnicas de detalhamento segundo as normas da ABNT. Por isso, caso você não domine essas práticas, recomendamos que faça o curso teórico, simultaneamente ao curso de Solidworks, com o intuito de obter o melhor aproveitamento possível. Para conhecer mais especificações a respeito do curso teórico, acesse-o através da área Desenho Técnico. O curso das normas ABNT é uma solução desenvolvida pela equipe RENDER. Seu objetivo é atender aos estudantes de mecânica e profissionais em início de carreira que desejam obter, de maneira rápida e precisa, mais informações acerca das normas e procedimentos para a execução de desenho mecânico. Como você pode observar, o curso é bastante extenso e aborda toda a teoria que envolve o assunto. Esse curso foi desenvolvido com o Solidworks 2013, na sua versão em português. Os usuários do Solidworks 2013 em inglês podem alterar o idioma do software para acompanhar o curso. Aqueles que utilizam as versões 2012, 2011 ou 2010, também poderão realizar o curso sem problema algum. Independentemente da versão utilizada, garantimos que é possível acompanhar o curso. Confira as dicas dessa aula para saber mais sobre esse assunto. Dito isso, vamos conhecer como o curso funciona. Esse curso está dividido em duas partes, sendo a primeira de nível básico e a segunda de nível intermediário. Cada parte contém dois módulos, que, por sua vez, subdividem-se em aulas, exemplos práticos e exercícios complementares. Antes de assistir ao vídeo de uma aula, você deverá checar se ela possui dicas e arquivos para download. À medida que for assistindo os vídeos, você deverá trabalhar com o Solidworks, conforme explicado nas aulas e exemplos práticos. Dessa maneira, você assimilará os conceitos para depois ter condições de sozinho aplicá-los nos exercícios complementares. Seguindo esses procedimentos, você terá um excelente aproveitamento do curso. Agora vamos conhecer o trabalho que desenvolveremos ao longo do curso. Para torná-lo mais prático, todas as aulas são iniciadas diretamente no software. Na aula de configurações iniciais, aprenderemos a criar um arquivo de desenho. Faremos algumas configurações no software e conheceremos o ambiente de trabalho. Em seguida, começaremos a trabalhar com a folha de detalhamento. Criaremos novas camadas para diferentes estilos de linhas. E desenvolveremos a legenda passo a passo. Logo após, faremos o preenchimento dos textos na legenda. Na última parte, criaremos uma legenda totalmente personalizada e automatizada, além de criar os outros formatos de folha. Nas últimas aulas desse módulo, vamos inserir balões e lista de peças com preenchimento automático. No segundo módulo, representaremos uma peça na vista isométrica e nas vistas ortogonais do primeiro e terceiro diedro. Além de analisar as configurações possíveis. Continuamos a fazer algumas projeções adequando os formatos de linhas ao padrão da norma. Em seguida, passaremos à execução da vista de detalhes. Finalizaremos o módulo com a criação de vista auxiliar, vista interrompida, vista deslocada e vista de sobreposição. Feito isso, encerramos a parte básica do curso e iniciamos o nível intermediário, estudando os casos de cortes e sessões. Começaremos com exemplos de aplicações de corte total e meio corte, realizando configurações nas vistas e nas opções de hachura. Daremos sequência com outros casos em que executaremos cortes com desvio e cortes do tipo parcial, além de casos específicos de peças com superfície oblíqua. Também estudaremos a aplicação de sessões externas, sessões internas, sessões internas e sucessivas, dentre outros casos mais complexos. No último módulo, iniciaremos explorando os recursos básicos de cotagem. Iremos executar a cotagem de um modelo utilizando vários recursos, tais como cotas por linha de referência, cotas por cadeia, cotas de diâmetro em vista de meio corte, cotas de perfis quadrados com arredondamentos ou com chanfros, cotas de diâmetro e raio esférico, além de anotações para perfis repetidos. Também estudaremos casos mais específicos, como cotagem de furações equidistantes, sem e com o emprego de tabela de furos. Aplicaremos também cotagem por coordenadas inseridas na vista para elementos padronizados. E cotagem por coordenada inserida em tabela para elementos não padronizados. Ao final, encerraremos com um exemplo prático, empregando vários recursos de cotagem, combinados em uma única vista. Os demais elementos do detalhamento, como tolerâncias dimensionais, tolerâncias geométricas, sinais de acabamento de superfície e outros mais, como juntas de soldas e elementos de máquinas, serão abordados no curso de nível avançado. Como vimos, esse curso aborda desde as configurações da folha até a cotagem. Ao desenvolver esse estudo, você obterá como resultado um desenho de ótima qualidade e com tempo de execução reduzido, conforme representado nesse vídeo. Legenda Adriana Zanotto A redução do tempo é fruto de uma série de configurações e técnicas que visam otimizar o software. Além disso, com o emprego da NBR, obtemos um desenho com qualidade técnica e visual, conforme você pode observar. Portanto, ao iniciar esse curso, você dará um passo importante para se tornar um excelente profissional da área. Então, o que está esperando? Junte-se aos alunos da Render. Tenha um aprendizado empolgante e mostre mais essa competência para o mercado. Render. Quem conhece, ensina.